O Grinaldo próximo sábado ficará marcado no Grêmio como último da dupla Jeromel e Keneman juntos no clube. Desde a estreia como dupla em 24 de agosto de 2016 contra o Atlético pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Keneman e Jeromel disputaram 14 grinais juntos. Com os ídolos em campo, o Grêmio teve 6 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, um aproveitamento de 50%. O último Grinaldo dos dois como titulares foi a derrota por 3 a 2 no dia 8 de outubro de 2023. Na manhã desta terça-feira, a equipe realizou um treinamento fechado, intensificando a preparação para o Grinaldo a fim de semana. O treinador Roger Machado tem mais alguns dias de trabalho pela frente até o Clássico. As atividades desta terça foram debaixo de muita água no CT. O elenco encarou a chuva e realizou exercícios técnicos e táticos no gramado. A comissão ajusta todos os detalhes para o confronto importante contra o rival. A comissão ajusta todos os detalhes para a frente até o Clássico.